Fala, seus Valdiagramados! Quem nunca passou pela experiência traumática de, em plena Páscoa, ser torturado por aquela tia Carola, monopolizando a TV com filmes como Marcelino Pão e Vinho, O Milagre de Fátima ou O Rei dos Reis, interpretado pelo Jesus surfista catarinense? E quem não lembra do surto que foi? Aquele filme espírita sobre jedis vestidos como judocas, vivendo em uma cidade nas nuvens, projetada pelo Hans Donner e o Oscar Niemeyer. Antes da Record embarcar no projeto de se tornar a Hollywood de crente do Brasil, com novelas sobre Jesus Maria José e outros personagens bíblicos mais alternativos como Rabacuque e Sofonias, a tradição de filme religioso já existia no Brasil. Na verdade, assim como a música gospel, o cinema com temática religiosa é uma indústria poderosa entre os fiéis e, ao mesmo tempo, silenciosa para os não convertidos. Até mesmo a Globo tem se dobrado a essa tendência e pode reparar como toda semana, pelo menos um filme de mensagem cristã, assumida ou não, aparece na programação. Você vai curtir o seu desemprego crônico querendo ver um filminho vespertino e, em meia hora, um treinador de beisebol começa a pregar o evangelho para um timeco de caipiras no Missouri. É uma indústria tão poderosa que Steve Bannon ampliou sua fortuna com esse tipo de filme e, mesmo o pai do abortinho de borracha, Eduardo Girão, é dono de uma produtora de filmes kardecistas bem-sucedido. Mas, assim como alguns cantores gospel, tais como Thales Roberto e Aline Barros, furaram a bolha religiosa, alguns filmes gospel conseguiram o mesmo feito. Deus Não Está Morto, lançado pela Netflix em 2014 e que já deve ter mais sequências que Velozes e Furiosos, mostra bem como, às vezes, essa indústria fura a bolha religiosa. Agora, em 2023, o fenômeno se repete com o filme Sound of Freedom. Mas, como tudo mudou de um tempo para cá, junto com a propaganda cristã, Sound of Freedom vem com o combo de doidismo de bairro de filho de primo gerado e criado em um trailer imundo em Chattanooga, no Tennessee. O filme, estrelado por Jim Caviezel, o Jesus da versão canibal corpse da Paixão de Cristo, dirigida por Mel Gibson, conseguiu a proeza de vencer nas bilheterias o último filme de Indiana Jones, o que dá a dimensão do fenômeno midiático que se tornou. Jim Caviezel faz um papel inspirado no ativista e escritor americano Tim Ballard, que, alegadamente, dedica sua vida à luta contra o tráfico humano. No filme, após constatar que, apesar de todos os esforços oficiais para reprimir a pornografia infantil, nenhuma criança, de fato, havia sido salva, Ballard decide fazer justiça com as próprias mãos e parte para a ação. O filme vira um pastiche de Rambo e comando para matar, com cenas na Colômbia, floresta amazônica, participação das Farc, produção de cocaína, muita testosterona cristã e um fim redentor no Congresso americano. A produção e a distribuição do filme foram afetadas pela pandemia e pela compra da 20th Century Fox pela Disney, que, de pronto, arquivou o Sound of Freedom. É bom lembrar que a Disney tem em seu catálogo filmes da Marvel, Star Wars e Pixar. Vocês acham mesmo que o filme de Ballard seria uma prioridade? Diante do arquivamento, os produtores resgataram o filme e foi feito um crowdfunding para bancar a distribuição e a venda dele. E agora, diante do fracasso de The Flash, Indiana Jones e o Homem-Formiga, temos o equivalente cinematográfico da eleição do Jair Bolsonaro. Um filme tosco, outsider, que contam as bravatas duvidosas sobre a própria vida e partiu na frente de medalhões de Hollywood. É insignificante, insossa, pálida e monótona. Mas estamos em tempos no qual o maior partido do mundo é o partido do tiozão do Zap, seja ele chamado Broad Walker, seja ele Marcos Valdevino Pinheiro, o funileiro do seu bairro, conhecido popularmente como Val Martelino de Ouro. O filme, alegadamente, é inspirado em fatos reais vividos por Ballard, que, em reação às barbaridades que viu, formou o Operation Underground Railroad, organização dedicada ao combate à pornografia infantil e ao tráfico humano. O problema é que as operações lideradas por Ballard têm um quê de história contada pelo Naldo Bene e sempre apresentam fontes duvidosas. Um exemplo disso foi uma entrevista dada ao pondé norte-americano Jordan Peterson, em julho de 2023, na qual ele afirma ter desbaratado uma fábrica de bebês na África, um demais, né, Gustavo Gaier, que servia para extração e venda de órgãos para rituais satânicos. Ballard nega ser um seguidor do QAnon, apesar da semelhança das histórias contadas por ele e pela paranoia conspiratória dos minions do Trump. Assim como vários bolsonaristas envergonhados, os caras acreditam nas mesmas coisas, mas se negam a assumir que são moral e politicamente idênticos. Só para lembrar, boa parte das teorias conspiratórias do QAnon envolvem tráfico infantil, rituais satânicos feitos por bilionários com adenocromo de crianças, surubas envolvendo políticos democratas, tudo disseminado via Reddit, TikTok e 4chan. E agora, pelo visto, nas salas de cinema. Para ficar mais claro, é como se o Gabriel Monteiro, que ficou conhecido por filmar suas missões policiais, criasse uma mistura de igreja, ONG e milícia de Rio das Pedras para combater a exploração infantil no Nordeste e na Amazônia. Tempos depois, a produtora de filmes do Girão lança um filme baseado em fatos reais sobre esse comando maluco estrelado por Mário Frias, Antônia Fontenelle e Humberto Martins, com trilha sonora de Roger Rocha Moreira e Zezé de Camargo. Ou, como se Ford vs Ferrari fosse roteirizado pelo Mike Baguncinha. Sacaram o nível, né? E tudo isso bancado com pics de fiéis e patriotários. Agora, imagine um filme com esse teor político que foi engavetado pela lacradora Disney. Disney que, segundo a direita, virou um imenso projac do Partido Democrata que destruiu, nos últimos anos, a infância de vários boomers nerds em plena andropausa. Mais que isso, um filme que trata de um problema real e seríssimo e com alto apelo emocional pode ser criticado na lógica dicotômica das redes, tão bem conduzida pela direita, questionar os filmes e livros de balar te torna um monstro automaticamente. Eu fico até assustado como os padrões da direita se repetem aqui e nos Estados Unidos. O mesmo perfil bravateiro, a mesma masculinidade exibicionista e frágil, os mesmos temas, quem lembra dos papos da Damares sobre a exploração sexual de crianças na ilha do Marajó. E quando questionada pela prevaricação, ela simplesmente deu uma dissonça. Para quem quer entender do que se trata a obra de Timbalar sem ter que perder seu tempo e dinheiro no cinema e ajudar ainda mais a direita internacional, o mais próximo que conheço é o documentário Laumay, estrelado pelo Steven Seagal. Um reality show mostrando as aventuras de Seagal como um policial honorário da cidade de Jefferson, na Lusiana. Procurem aí na internet e sintam como seria uma minissérie da Record sobre a carreira de Marcos Duval nos tempos da SWAT. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o nosso apoio, seja membro Pixi, conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no Instituto do Conhecimento Libertam, ICL. E para todos aqueles que achavam que a extrema-direita não ia bombar no cinema, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão. Não passarão.